Vamos falar mais um pouco aqui sobre taxas de variação, a chamada taxa de variação média e a taxa de variação instantânea, mas aplicada à física, em relação à velocidade e aceleração. Roda a vinheta. Você já conhece aqui no canal que nós temos duas taxas de variação importantes. A chamada taxa de variação média, que representa o coeficiente angular da reta secante e a taxa de variação instantânea, que é a nossa querida derivada, o coeficiente angular da reta tangente à função naquele ponto. Só que eu gostaria de reforçar isso aqui com uma ideia física. Vamos recordar da física, por exemplo, que nós sabemos que a velocidade média na física é a variação do espaço pela variação do tempo. E essa fórmula aqui nos recorda muito bem a taxa de variação média. Observe, taxa de variação média, variação y, variação de x, velocidade média, variação de espaço pela variação do tempo. Ou seja, esse cara aqui é, na verdade, a minha taxa de variação média, a minha velocidade. Agora, acontece que eu posso ter uma ideia de limite. Olha lá. Quando você pega tempos cada vez menores, variação de tempo cada vez menores, olha só o que eu posso pensar. Eu sei que a minha velocidade média é essa taxa de variação média, variação do espaço pela variação do tempo. Quando eu calculo o limite dessa razão, o limite da variação do espaço pela variação do tempo, quando essa variação de tempo é cada vez menor, ou seja, se aproxima de zero, eu vou chamar isso aqui de derivada, que é a definição de derivada. Limite de Δs por Δt, quando Δt se aproxima de zero, é a derivada. E a minha derivada do espaço vai ser a minha chamada velocidade instantânea. Então, eu gostaria de recordar logo aqui no início duas coisas importantes. Primeiro, a velocidade média é a taxa de variação média, variação do espaço pela variação do tempo. A velocidade instantânea vai ser a derivada do espaço, que é o limite dessa razão, quando a variação do tempo se aproxima de zero. Então, isso aqui é a nossa derivada. Então, não esqueça, derivada do espaço vai me dar a nossa velocidade instantânea. E eu posso pensar isso em termos de aceleração, você recorda? Nós sabemos que a aceleração média é a variação da velocidade pela variação do tempo. Então, essa razão, essa taxa de variação média, nós chamamos de aceleração média. E eu posso ter o mesmo raciocínio em relação ao limite. Se você calcular o limite dessa razão aqui, variação da velocidade pela variação do tempo, quando a variação do tempo se aproxima de zero, isso aqui eu vou chamar de aceleração instantânea. e isso aqui vai ser a minha derivada da velocidade. Então, a derivada da velocidade é a aceleração. Olha só, não esqueça que isso é muito importante. Derivada, vou anotar aqui, rapidola. Em resumo, a nossa velocidade instantânea é a primeira derivada do espaço e a nossa aceleração instantânea vai ser a primeira derivada da velocidade. Outro detalhe importante é, se a aceleração é a primeira derivada da velocidade e a velocidade é a primeira derivada do espaço, eu posso falar também que a aceleração seria a derivada de ordem 2 do espaço, a derivada segunda do espaço. A derivada da derivada é também a nossa aceleração instantânea. Para reforçar o nosso aprendizado de hoje, vamos para a primeira questão. Quando ele perguntar as funções velocidade, é na verdade a velocidade instantânea. E aí você sabe já que a velocidade, em função do tempo, será a primeira derivada do espaço. E aí basta utilizar a regra de derivação, que é rapidola. A derivada de t à terceira é 3t à segunda, o expoente vai para a frente e diminui uma unidade. Mesma coisa aqui, vai para a frente, 4 vezes 2, 8 e diminui uma unidade. Então, aqui está a minha função velocidade. A função aceleração, mesmo esquematozoide, vai ser a derivada da velocidade, que é a segunda derivada do espaço também. Então, a primeira derivada aqui é da velocidade. Como eu já tenho a velocidade, você vai apenas derivar. Vai para a frente, diminui uma unidade, vai ficar 6t, menos derivada de menos 8t, é menos 8. Então, fizemos aqui, nessa primeira questão, o conceito que a nossa derivada do espaço é a velocidade e a derivada da velocidade é a aceleração. Vamos resolver a próxima questão, que ela diz o seguinte. A posição de uma partícula é dada pela equação s em função de t igual a t à terceira menos 6t à segunda mais 9t, onde t é medido em segundos e s em metros. Letra A, encontre a velocidade no instante t. B, qual a velocidade após 4 segundos? C, encontre a aceleração no instante t e depois de 4 segundos. Nós já sabemos que a derivada da função espaço vai me dar a função velocidade. Então, a letra A você vai fazer assim. Você vai calcular a velocidade em função do tempo, sendo a derivada da função espaço. E a derivada de t à terceira, 3t à segunda, derivada de 6t à segunda, 12t, e a derivada de 9t vale 9. Então, essa aqui é a situação A. A derivada do espaço vai me dar a função velocidade. Na B, eu quero saber qual é o valor da velocidade quando o tempo vale 4 segundos. Então, onde aparecer o t, você vai substituir por 4. Então, vai ficar assim. Velocidade, quando o tempo é 4, 3 vezes 4 à segunda, 12 vezes 4 mais 9. Note o seguinte, que 4 à segunda é 16, vezes 3 vai dar 48. E 12 vezes 4 também vai dar 48. Então, gilete, gilete, vai dar 9 metros por segundo. Agora, eu quero resolver a c, e a c pergunta quanto é que vale primeiro a aceleração em qualquer instante, qualquer tempo. Você vai fazer assim. A aceleração, nós sabemos que ela vai ser a derivada da velocidade. Como eu já tenho a função velocidade aqui, basta você derivar, o expoente vai para frente, 3 vezes 2, 6t. A derivada de 12t é 12, e a derivada aqui de 9 vai ser 0. Então, agora eu tenho a minha função, e eu posso continuar respondendo que ele quer saber a aceleração depois de 4 segundos. Ou seja, quando o tempo vale 4, quanto é que vale a aceleração? Basta substituir aqui. 6 vezes 4 menos 12, vai ficar 24 menos 12, que vai dar 12 metros por segundo ao quadrado. Hoje, a gente conversou aqui, novamente sob taxa de variação, mas aplicada aqui aos conceitos da física, a velocidade e a nossa aceleração. Não vai esquecer que a nossa derivada do espaço sempre é a velocidade, e a derivada primeira da velocidade é a nossa aceleração. Quer saber mais sobre cálculo? Se liga sempre aqui no canal Rapidola, e assista sempre as nossas aulas. Se liga, Rapidola! Transcrição e Legendas Pedro Negri